O mundo está enfrentando uma das maiores crises da história. E mesmo com todas as incertezas e transformações, precisamos continuar firmes em nosso compromisso de levar alimento à mesa de milhares de famílias, levar o leite e seus derivados, com qualidade e muito sabor, que são essenciais para a saúde e bem-estar de todos nós. Isso só é possível porque contamos com um grande time de homens e mulheres que nos ajudam a seguir em frente todos os dias e que continuam trabalhando com segurança e responsabilidade redobradas. Neste 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, prestamos uma homenagem especial aos colaboradores da Laticínios Porto Alegre, que têm se dedicado na produção e distribuição de nossos produtos. Reconhecemos o empenho e agradecemos a todos vocês pelo comprometimento. Juntos, continuaremos crescendo e nos tornaremos melhores a cada dia. Muito obrigado! Juntos, continuaremos! Juntos, continuaremos! Juntos, continuaremos!